Bom dia! Programa Dudu Alegria, com vocês todos os dias despertando, juntinho de vocês! Programa Dudu Alegria, com vocês todos os dias trazendo informações, notícia, um novo veículo de comunicação, Programa Dudu Alegria. Hoje tirou o dia para agradecer aos amigos, ao Sr. Pastor Alfredo Plas. Muito obrigado, meu amigo. Aquele abraço. Não deixe de escutar esta rádio, pois esta rádio é uma rádio que vem nos acompanhando há 16 anos, creio eu. Pastor Alfredo Plas, irmã Rose Plas, da Radiomania. Entra nesta onda. Eu estou nesta onda de quase 16 anos, pastor. Juntinho de você, juntinho do senhor, pastor. E de todos vocês, meus amigos, que me escutam. Hoje o programa vai ser a respeito de uma meditação que eu tive. Trazendo alegria e tristeza, porque o programa é um programa de emoção. Se você quer ver um programa sério, como estou eu hoje, vai assistir meu grande amigo William Bonner, da Rede Globo de Televisão. Não conheço, nunca vi, mas só vi para a televisão. Mas é meu grande amigo. Ele é um repórter, eu sou um poeira. Mas, lembrando, que este programa de hoje é sério. Não é brincadeira. Não sou. Estou vindo aqui avisar para vocês. Eu não sou pastor, não. Igual um anda me chamando aí. Não, não sou pastor, não. Eu sou um palhaço. Eu sou uma marionete de Deus. Eu não sou nada. Eu sou um pecador como você. Sou um ser humano como você. que nem mesmo sabe, como eu não sei, como todos nós não sabemos. Mas Deus sabe. Isso eu entrego nas mãos dele, em primeiro lugar. Ele que é o meu boss. Ele que usa a minha pessoa do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Não sou eu, não. Não sou eu. Continuo falando. Que o meu programa pretende ajudar muitas pessoas que às vezes cometem suicídios que se matam. Essas pessoas pra elas o destino é o inferno. Não vão pro céu. Número um. Isso não é vontade de Deus explodir ninguém. Ele não nos pôs aqui na terra pra destruir. Se você ser humano que parar pra pensar um minuto na vida você vai ver o que eu estou falando. Essas palavras às vezes eu me sinto que não saia da minha própria pessoa porque eu sou um palhaço. não teria argumento suficiente para com vocês como já disse uma vez e digo novamente eu sou uma marionete de Deus. Eu sou um palhaço. Deus me usa como quer. Se eu venho através desta câmera falar pra você olhando nos seus olhos Deus me usa como quer e ele quer te usar também do jeito que você é não perca tempo ele está voltando esta é a verdade ele está voltando vai pro joelho vigia pois vai vir como ladrão da noite você jamais perceberá se você não vigiar você vai ficar como muitos vão se bobear até eu eu ficarei se eu demole esta é a verdade que eu estou falando pra vocês vigia pois o homem está voltando vai pro joelho pensa na sua vida analisa analisa raciocina medita mediante os fatos do acontecimento de tempo ao tempo que tudo tem seu tempo não divide o tempo não se atropela no tempo que o tempo não te pertence sim a Deus não seja idiota eu sou um palhaço falando com vocês ou brincando com vocês ou falando a verdade pra vocês não esqueça que ele usou uma mula pra falar com os profetas pode estar usando esse palhaço aqui pra falar com você vigia meu amigo vigia que é a verdade brother abre o joelho vê o que está acontecendo aí o que você fez de errado analisa analisa um pouco reflete se você ainda ajudou o próximo é a hora de fazer isso põe a mão na consciência analisa reflete o que o que você fez ontem o que você fez hoje o que você está fazendo pra Deus se é o suficiente se não for abre o joelho busca busca sua salvação porque não tem dois caminhos um só ó direitinho pro céu tem aquele também olha aqui que eu vou botar aqui pra vocês ver tem esse aqui olha como é que fica rodeando a gente o anjinho e o diabinho mas cabe você tirar esses diabinho e colocar umas estrelinhas e não encher a sua cabeça de fogo porque é assim que as vezes nos sentimos aí com a corda no pescoço querendo se enforcar pra que para busca não deixa que isso aconteça não deixa esses dois como fica aí um do lado diabo do outro o anjinho falando não faça presta atenção isso é desde do princípio das criações desde quando Deus criou o mundo isso já vem do princípio das criações do princípio do mundo até mesmo esses dois viviam em harmonias do que eu estou falando pra vocês é tão pura verdade que antes esses dois brincavam juntos ok analisa reflete o que eu estou dizendo com vocês hoje eu esse babaca aqui é um palhaço falando com vocês brincando com vocês tentando abrir os olhos de vocês que estão me vendo através dessa câmera graças a Deus eu aprendi a mexer com essa essa coisa maravilhosa que pra mim está sendo um veículo de comunicações com vocês pensem pense meu público pense meus fãs hoje quem está aqui o Dudu alegria de hoje é pra abrir teus olhos vá pro joelho vigia o homem está voltando Jesus Cristo está voltando prepara-se prepara-se vá pro joelho vai orar pensa reflete na sua vida o que você fez medita esta é uma hora de meditação analisa como um final do mundo está aí tudo sendo cumprido vocês esqueceram do tsunami esse furacão que acabou de passar aí pensa direitinho o que está acontecendo aí em volta de vocês se esse palhaço está falando neste momento é brincadeira reflete reflete isso é que eu penso a vocês para refletir simplesmente isso pensa direitinho antes de fazer qualquer desordem na vida reflete faça o próximo feliz sorria igual estou falando para vocês eu sou um palhaço eu vou fazer vocês sorrir eu estou aqui com uma bruxa de Halloween happy Halloween mas cuidado com esta festa cuidado com esta festa abre teus olhos nesta festa de Halloween cuidado com suas crianças ao receber doces candies de estranhos muito cuidado tem muitas pessoas más muitas perversas coração de bandido lembra que é na sola do pé é o coração do bandido é na sola do pé ele não quer saber quem ele está matando quem ele está pegando quem ele está pisando esta é a verdade reflete perante Halloween paiaço cuidado com esta festa cuidado sabe para onde ela vai levar vocês para aqui para o inferno que é o lugar mais próximo vamos ficar assim pegando fogo os abutres passando em frente de vocês quantos abutres sua cabeça pegando fogo eu sei que as vezes eu falo besteira porque tem que falar também besteira porque senão esse programa não teria audiência porque para besteira todo mundo vê para falar de putaria sacanagem vocês estão tudo aí de olho o camarada está falando merda para cacete não estou falando merda para cacete estou falando a verdade com vocês palhaços abre os olhos reflete pensa analisa o que estou dizendo para vocês não é para um não é para todos que estão me vendo todos que vão me ver reflete reflete pensa pensa hoje vai ser apenas uns minutinhos para você refletir comigo analisa direitinho o que o palhaço aqui está falhando não é nem falando mais não é falhando é brincadeira se for brincadeira você simplesmente aplaude agora se é um assunto que você tem que pensar e refletir você pensa reflete reflete pois o dia de amanhã gente não é igual hoje não hoje eu posso estar daqui falando com vocês de cima dessa câmera como um grandomo como quem vamos botar o William Bono que é meu amigo lá da Rede Globo de televisão nunca conheci ele mas gosto dele não sei por que já viu isso o William aquele abraço para você para sua esposa o Fátima Bernardes aquele abraço espero que vocês continuem juntinho juntinho educando as famílias de vocês escuta a palavra de um palhaço Dudu alegria ele veio para unir e não para espalhar é um palhaço que você analisar o que ele veio falar com vocês um dia vocês vão refletir esse palhaço veio falar a verdade mesmo sendo o que é muitos acham que eu sou um bandido já me colocaram até na cadeia várias vezes como bandido mas não sou não não sou bandido não eu provei minha inocência em todos esses processos eu poderia estar hoje um homem dono como esse é ele mesmo falando porque esse é o rei do sul esse futuro querendo ser o futuro presidente dos Estados Unidos quem é ele esse é um playboy milionário não sabe o que é a dureza da vida não ele é um simples playboy milionário querendo ser presidente você é louco e é mais louco ainda pensar que ele está certo quem manda te dizer isso sabe o que está falando são palavras desses palhaços que é usado pelo dono da verdade e não da hipocrisia como esse futuro presidente você é um playboy milionário não tem o que se divertir não vai se divertir construir mais mais prédios em volta do mundo como se anda fazendo isso você sabe fazer muito bem mas as dívidas você acaba de repente deixando para outros pagares pois você as decretou falência quantas vezes gente analisa antes de vocês votarem reflete é a palavra do dia de hoje reflete reflete o dia de amanhã que não te pertence e sim a Deus mas reflete o que eu estou falando palhaço Dudu alegria falando com vocês hoje será que essa palavra vem do palhaço Dudu alegria mesmo tão profundas assim reflete essa é a palavra do dia de hoje do dia 10 do 11 de 2016 vamos para o joelho gente Jesus Cristo está voltando pensa nisso para que querer juntar riquezas na terra vai ficar para quem somente um palhaço para poder tentar abrir os olhos de vocês sou milionário não sou um pobretão como você que está me vendo ou talvez um milionário que está me assistindo aí vendo o que eu estou falando é a verdade eu não eu sou um pobretão estou sendo até mandado embora da minha casa essa é a verdade a verdade tem que ser dita e não escondida estou aí procurando casa para alugar igual ao louco agora mas não estou igual ao louco sabe por quê? porque Deus está saindo sobre os controles de tudo eu não estou nem aí está na mão do meu rei meu Deus ok? se eu estiver de ir para a rua eu vou mas não vou não porque ele não vai deixar ele não permite isso nunca nunca e eu estou aqui para provar essa verdade para vocês ok? sou milionário não sou pobretão ok? sou um palhaço falando com vocês tudo isso sendo usado eu sou um marionete nas mãos de Deus isso sim eu me considero um marionete nas mãos de Deus sou um palhaço falando com vocês em frente a uma câmara não tenho vergonha na cara de falar tá? e tudo isso que eu estou falando é porque a mídia já falou anteriormente muitas verdades aí não queira você hoje pensar que eu estou aqui querendo me aparecer não que eu não preciso disso não já me apareci várias vezes em televisão em jornais não preciso de querer aparecer igual estou aparecendo para você que está me vendo que está olhando dentro dos meus olhos ok? estou falando com você reflete reflete pensa no dia de amanhã essa é a mensagem que tudo alegria tem pra você reflete só isso obrigado e tenha um bom dia do programa do do alegria do da boi o do Obrigado.